A campanha pela redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, como a manutenção dos salários, marcou as celebrações do Dia Internacional dos Trabalhadores de 2008. A reivindicação recebeu apoio de deputados, senadores e até artistas nos atos das festas do 1º de maio, que reuniram mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo. Para o presidente do sindicato, Luiz Cláudio Marcolino, o cenário econômico é extremamente favorável para esta correção, que ampliaria o número de empregos e reduziria a informalidade. O presidente da CUT, Arthur Henrique, defendeu que a medida deva vir acompanhada de um outro projeto, que limite a quantidade de horas extras ou cobre mais caro por elas. O objetivo é forçar os empresários a gerarem mais empregos. A ratificação da Convenção 158 da OIT, que dificultaria as dispensas imotivadas, também foi destaque nos atos. Na capital paulista, a CUT realizou eventos simultâneos. Em Interlagos, São Bernardo do Campo e Guarulhos. Lissi Brandão, Leonardo e Daniel estiveram entre as atrações musicais. No CTN, Centro de Tradições Nordestinas, na Zona Norte, a festa também celebrou os 16 Anos do Espaço. E desde o final do ano passado, tem uma programação voltada aos trabalhadores com o Jornal Brasil Atual.